E a gente começa mostrando que a Polícia Civil de Birigui vai investigar as causas do incêndio que destruiu uma fábrica de móveis na cidade. As chamas se alastraram rapidamente e por pouco não atingiram um botijão de gás. Correria e desespero. Deu para salvar pouca coisa de dentro da fábrica de móveis. Os 20 funcionários se uniram, desta vez para acompanhar com tristeza a destruição da indústria que existia há 23 anos. No momento que eu cheguei na empresa, o funcionário estava acabando de sair. Foi o momento que eu pude colocar a moto de lado lá, ver o que eles estavam precisando aqui e puxar as mangueiras para ajudar a combater o incêndio. Por pouco não atingiu a fábrica de vocês? Bem pouco. Um muro. Segundo testemunhas, o fogo teria começado nas faíscas de uma solda. Os bombeiros levaram mais de uma hora para controlar as chamas. A grande preocupação foi um botijão de gás que poderia explodir. A fábrica ficou totalmente destruída e existe risco na estrutura do prédio. A gente está com um problema logo na entrada da edificação. A cobertura é metálica. Dada a caloria, ela perdeu um pouco de resistência. Então a gente está monitorando constantemente para que não haja qualquer tipo de incidente com as equipes de bombeiros estando lá no interior da edificação. O gás ainda está ali no local. A gente não tem como remover os botijões e a temperatura ainda é quente no ambiente. Policiais militares isolaram a área pelo risco das chamas se alastrarem para outros imóveis. Foi relatado por alguns aí que o próprio equipamento teria provocado o princípio de incêndio. Mas nós, como equipes no local trabalhando, não temos como precisar. Quem estava trabalhando no momento do incêndio não viu praticamente nada. Só deu tempo de correr. O Itamar trabalhava apenas um mês na fábrica. Agora ele não sabe o que vai ser da vida. O país já passa num momento difícil de desemprego. Eu já estou vendo lá na frente como é que eu vou conseguir outro emprego agora.